Todo mundo sabe a grave crise que abala o Rio de Janeiro, ética, política e economicamente. Nos últimos tempos foi o Estado que mais empregos perdeu. Para reverter esse processo, uma série de medidas, mas é preciso reativar a economia, o petróleo. O petróleo é um campo muito fértil para que a gente possa dar uma volta por cima, essa que é a verdade. O Rio de Janeiro tem agora a oportunidade dos novos leilões do pré-sal. São campos na plataforma continental que serão objeto de disputa entre empresas para definir quem vai explorar. Uma vez retirando óleo, entra royalties, entram divisas para o Estado, para os municípios, para o país. Agora, até lá acontecer, dura cinco, seis anos, tem uma série de providências de contratação de mão de obra, de equipamento, de tecnologias, que também implicam investimentos no Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos votando agora uma medida provisória para facilitar a atração de mais empresas para o leilão. Petrobras participando, mas também outras empresas. Existe um potencial formidável no Brasil. O Brasil apenas produz um bilhão de barris ano. Tem 12 bilhões de barris já detectados. Então, é preciso fazer com que esses poços sejam furados, para que o óleo venha à superfície e gere mais divisas, gere mais renda, gere mais progresso e permita o Rio de Janeiro sair da crise. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto